As adaptações literárias são obras muito comuns no cinema. Não muito raramente nos deparamos com um filme baseado em obras previamente feitas para outros tipos de mídia, como músicas, poemas ou livros. As adaptações são processos dialógicos e nem sempre tem por objetivo seguir fielmente a obra original, assim oferecendo uma nova leitura da obra adaptada. Hoje iremos explorar a adaptação de um famoso poema de Carlos Drummond de Andrade. Quadrilha, publicado por Drummond em 1930, conta a história de um grupo de amigos que no mesmo ritmo de uma quadrilha fazem uma troca de casais. O poema fala sobre os encontros e desencontros amorosos do grupo, além do triste fim que alguns dos amigos tiveram. Em 2017, o poema ganhou uma adaptação para o audiovisual, feita por alunos de rádio e TV da Unesp, e contou até com a produção de uma trilha sonora original. Para falar sobre esse projeto, recebemos aqui a diretora Carol Maris e a diretora de som Thais Martins. A gente escolheu o poema Quadrilha porque a Ana, nossa roteirista, ela sempre teve a ideia de fazer esse poema, ela sempre gostou muito dele. Então, quando a gente formou o grupo, ela trouxe o poema para a gente e a gente gostou muito. Então, a gente acabou fazendo ele mesmo. É, e não teve nenhuma outra ideia, mesmo que a gente tentasse pensar em coisas novas que agradassem todo mundo e que deixassem a gente tão afim de fazer. Então, a gente acabou escolhendo essa que foi a primeira opção, mas foi certeira, assim, a gente gostou muito da ideia desde o começo. Em relação aos planos, eu acho que a minha ideia, assim, era envolver muito a natureza e ser uma coisa bem leve. Então, eu tentei trazer isso na hora de pensar na decupagem, né? E quanto a gente, na hora de pensar se a gente ia adaptar de forma literal ou não, na hora a gente sabia que não dava para ser uma coisa literal, senão ia ficar um curta bem superficial, assim. Então, a gente teve reuniões de brainstorm, então a gente pensou, pirou muito em cima do poema, cada uma falava o que estava interpretando dele, então saiu uma coisa bem diferente do que está escrito lá, né? Não foi difícil conseguir os direitos, não, porque a gente já tinha contato com um pessoal que já tinha adaptado um poema do Carlos Dumont, então, na hora de conseguir os direitos, a gente foi conversar com o filho dele, o neto dele, por e-mail mesmo, então foi bem tranquilo, ele gostou muito que a gente escolheu o poema, então foi bem fácil, na verdade. A única coisa que a gente não poderia fazer era atrelar alguma marca, então a gente foi o único grupo que não podia correr atrás de patrocínio, nem apoio, porque senão ele teria que ser outra conversa com ele, provavelmente a gente teria que pagar, mas se a gente não fizesse isso, era só colocar, explicar que era do Drummond, e aí foi tudo certo. Não ter financiamento, assim, patrocínio não foi uma dificuldade para a gente, porque a gente não gastou muito com o Curta, o que a gente mais gastou era com alimentação e gasolina, então a maioria das coisas a gente não precisou de muito dinheiro, assim, então foi bem tranquilo. A nossa arte foi bem de boa, não teve tantos gastos com figurino, porque o Curta é uma coisa atual e os próprios atores, o próprio curso de Rádio e TV já conseguia ajudar a gente emprestando coisas de cenário, figurino. Ei! Não se zoa assim! Vem pra cá! A gente já tinha ideia de onde a gente queria gravar, então a gente foi visitar o local, né, para ver se ia ser legal mesmo, e lá a gente já conversou com quem estava lá, então eles foram bem receptivos, então foi bem fácil, né, eu acho que foi bem tranquilo. Eu não vim aqui para brigar, só quero entender. Ah! Entender o quê? A nossa roteirista, ela já tinha uma ideia como ela queria, assim, ver os personagens, então ela conversou muito com a arte, e a ideia delas era diferenciar bem os personagens entre o passado e o presente. Então dá para ver, assim, a mudança de roupa, assim, no passado e no presente, porque como a gente tinha atores que não dava para diferenciar muito a idade deles, porque a gente não tinha condição de pegar outros atores mais velhos, então a gente tinha que deixar isso bem forte no figurino, porque não dava para envelhecer eles muito, então foi esse trabalho do figurino. É, e até porque a nossa ideia na adaptação, também no poema, mas a gente não fala quanto tempo passou entre o passado e o presente, então pode ser cinco, dez anos, mas a gente queria mostrar que tinha uma diferença de tempo, então isso se praticamente se baseou na arte, no figurino, dos personagens mesmo, dessa transição deles. Faz assim, Tereza. É, gravar em externa foi bem difícil, porque a gente dependia muito do clima, né? Teve gravações que a gente teve que adiar, porque estava chovendo, e a da cachoeira mesmo, acho que foi o mais problemático, porque aquele dia estava com muita nuvem, então a gente tinha que esperar as nuvens passarem, porque a gente começou gravando, estava sol, né? Então, às vezes ficava sombra, então a gente tinha que esperar, sem contar que o barulho, né, para o som era difícil. É, eu acho que principalmente do som, a maioria dos lugares que a gente foi não tinha muitas pessoas, mas, no caso do Jardim Botânico, que a maioria das cenas foram gravadas lá, o problema era as pessoas que estavam trabalhando lá, e isso a gente não podia pedir para eles pararem, e no caso ainda estava tendo uma reforma, perto de onde a gente estava gravando, então não dava para a gente pedir para eles pararem, ou esperarem um pouco para a gente gravar, porque era o trabalho deles e ele tinha que ser feito. Mas, foi essa parte que atrapalhou também, e coisas da natureza mesmo, tipo, pássaros, vento, a própria cachoeira, era difícil porque ela é muito barulhenta, e, mas, foram coisas que a gente, eu pelo menos tentei agregar ao curta mesmo, fazer esses sons fazerem parte da narrativa. No próximo bloco, você vai saber sobre o processo de composição da trilha sonora original do curta-metragem Quadrilha. O Estúdio Nesp volta já. Nesta edição do Estúdio Nesp, estamos conhecendo mais sobre o processo de produção do curta-metragem Quadrilha, adaptado de um poema de mesmo nome, escrito por Carlos Drummond de Andrade. É, eu acho que a trilha sonora num filme, ela é muito importante porque ela traz toda a ambientação da cena mesmo, porque o que que está, dá aquela emoção de o que está acontecendo nessa cena e por que ela está acontecendo. Então, além do fato de que você, quando você quer chegar, fazer a cena, acontecer algo e que isso seja impactante para quem está assistindo, a trilha faz com que isso seja muito maior, assim, como o nome diz, é audiovisual. Então, metade dos elementos que você tem para levar o que você quer com a cena, essa mensagem, a trilha está lá, assim como o som e assim como a imagem, mas a trilha, ela consegue fazer um grande esforço de dar emoção e sugerir o que o espectador deve sentir na cena. Na hora de fazer a trilha do curta, foi o maior desafio, pelo menos para mim, porque eu nunca tinha feito nada disso, eu nunca tinha só escrito uma música ou feito alguma coisa minha musicalmente. e aí, quando eu fui, falei com o grupo todo, falei que queria tentar, pelo menos, fazer a trilha e eu falei que ia tentar, porque eu, de fato, não sabia se ia conseguir. E aí, elas falaram, não, que me deram toda essa liberdade para tentar e que iam aceitar o que, a não ser, acho que fosse muito ruim, mas iam aceitar o que eu conseguisse fazer. conforme eu ia lendo o roteiro e todos os tratamentos dele, eu ia vendo onde eu conseguia encaixar a trilha sonora. E deu que foram seis músicas. No final, eu acabei colocando mais uma, mas até ali eu estava com seis músicas para fazer. E eu queria que elas fossem bem diferentes uma da outra, por exemplo, eu não queria que fosse só violão ou curta inteira. Mesmo porque violão era o que eu tinha mais agilidade, mas eu queria tentar os outros instrumentos também. A maior dificuldade era pensar e também anotar isso musicalmente, porque eu fazia as coisas nos instrumentos, muitos instrumentos eu nunca tinha tocado, e eu usava a adaptação deles no teclado, por exemplo, o baixo, o cajón, o cajón não, o baixo e o banjo eu fiz no teclado, e são instrumentos que eu nunca toquei. E aí eu tentei seguir ali o que eu deveria fazer conforme o que eu ouvia nas músicas. Eu tentava reproduzir o que eu sempre ouvi nas músicas. E acho que na hora de gravar também, acho que era uma coisa complicada, porque você fazer tudo e gravar sozinha é muito difícil, porque você tem que estar se preocupando com tudo, com o que você está fazendo e como aquilo está sendo gravado, e depois ainda editar tudo. A última música, que é a que tem a letra e a Fernanda Canta, eu pedi ajuda para uma outra pessoa, e ela tinha outros equipamentos, me ajudou a gravar. Na hora de passar a música para a atriz, ela sempre disse que gostava de cantar, e no casting as meninas ainda pediram para que ela cantasse e tocasse. Foi o que me inspirou a escrever a música para ela cantar. Mas foi difícil eu tentar conversar com ela musicalmente, passar para ela o jeito que ela deveria cantar. No dia da gravação do vídeo, ela toca e canta, mas não foi o que foi usado, ela só dublou. E aí na hora de gravar a música, a gente gravou separado, então eu gravei o violão, e aí ela usou de base o violão, e enquanto ela ouvia ela cantava, mas depois teve toda a pós, que ela foi mixada por uma pessoa que entende disso de fato, e para conseguir um resultado melhor, justamente por ter sido gravado separado. Quero ver como você vai reagir quando a gente conhecer o tal do JP. Ué, normal. Isso já é um assunto super áudio. Ah, sei. A gente quando começou a formar o grupo, a gente não estava com a equipe completa ainda, mas aí a gente se deu conta que só tinha mulheres ali no grupo, então a gente falou, nossa, vamos manter esse negócio só de mulheres, porque vai ser muito bacana. Então a gente convidou a Thaís também para participar do grupo, e também todas as meninas que ajudaram a gente, que não são da nossa turma, que eram do primeiro ano, que agora são do segundo, a gente fez questão que fossem só mulheres. Eu acho que foi muito importante uma equipe só de mulheres, porque a gente tinha liberdade para se expressar, a gente não sentia vergonha de falar o que a gente estava pensando, tanto é que nas gravações às vezes davam umas briguinhas, porque todo mundo queria falar a sua opinião, então isso foi muito importante mesmo. Então era, o tempo todo a gente olho no olho, eu acho, porque ninguém tinha, como ela disse, ninguém tinha medo de falar, ninguém tinha medo de opinar, e sabia que quando você estava criticando alguém, era porque ela de fato queria te ajudar, te dar a sua opinião, não porque ela achava que você não sabia, ou porque ela faria melhor, então era sempre, eu acho que sempre foi uma coisa muito honesta, assim. Joca! Joca! Posso entrar? Eu estou preocupado contigo. Ou então sai aqui, mas deixa eu falar com você. Desde o começo, quando a gente teve essa ideia de ter uma personagem trans, a gente queria que fosse realmente uma pessoa trans que fizesse, tanto é que um ator até experiente fez o casting para a Jéssica e para o Joca, mas a gente fez questão de convidar a Olga, né, que a gente já conhecia ela fora da faculdade, então foi muito importante porque a gente queria realmente representatividade, né, nada mais representativo do que convidar uma mulher trans para fazer esse personagem, então foi realmente pensado isso. A gente teve medo de quando chamar a Olga, ou se ela não topasse outra pessoa trans, a pessoa não aceitar, ou não gostar, não sentir a vontade de fazer a fase da transição, né, e antes dela, porque a gente também tem cenas do Joca, né, que seria antes da transição, mas aí a gente falou com a Olga e ela foi super de boa, ela falou que gostava das duas fases dela também, antes de ser Olga, quando se chamava de Caio, e então isso foi muito bom para a gente, porque a gente queria tratar essa transição e de uma forma sempre boa, e de fato debater isso, então ter uma pessoa lá que de fato passou por isso, ela falava que ela não estava atuando, assim, ela tinha que decorar as falas, mas ela não estava atuando, porque era ela sendo essa pessoa, que é parte da vida dela. No próximo bloco, você assiste na íntegra o documentário Quadrilha, produzido por alunos de rádio e TV da Unesp. Não perca! Agora nós gostaríamos que vocês assistissem nosso Curta Quadrilha. Ele é uma adaptação do poema Quadrilha, do Carlos Drummond, e a gente fez ele por curso de rádio e TV da Unesp. Espero que vocês gostem! E aí Tchau, tchau. Eu queria ficar aqui pra Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ei! Não se zoa assim. Vem pra cá. A água deve estar fria. É que eu precisava de um tempo aqui. Eu sei. Aqui tem a mesma cara do Raim. E é por isso que ele tem que ficar aqui. Não lembro o que a Maria disse não. É que eu não entendo. Ela sempre teve o Raim por causa dela. Ah, mas às vezes não é recíproco. E ela deve ter sentido muita falta por causa do nosso afastamento. É, ela deve ter sentido muita falta do mundo do Raim. Ai, que implicância mais boba. Ah, eu tô de implicância boba. Quero ver como você vai reagir quando a gente conhecer o tal do JP. Ué, normal. Isso já é um assunto super ágil. Aham, sei. Ei, meninas. Olha quem encontrou o caminho até aqui. Esse é o JP. Oi, meninas. Prazer. Eu ouvi falar muito de vocês. Oi. Ah, espero que venha. Eu acho muito bonito esse que vocês estão fazendo. Todo mundo deu jeito de vir, né? Só faltou o João. Ai, ainda bem, amor. Coitada, menina. Coitado nada, gente. O João sempre foi o maior causador das nossas intrigas. Lembra quando ele veio todo... Eu preciso te contar uma coisa. Promete que não conta pra ninguém? Promete que não conta pra ninguém? Ué, João. O que aconteceu? Não sei, Tê. O Joca deve ter aprontado alguma. Vem. Vamos sair daqui. E eu desconfio que teve muito mais mal entendido do que ele causou. Tá vendo? E você se vem brigando à toa. Já sei. E se a gente fizesse um exercício pra tentar esclarecer as coisas? Maria, Tereza, vocês começam. Ô, galera. A gente veio aqui pra enterrar o raio pra desenterrar nossas brigas. E na moral, JP, você nem conhece a gente. Não vem querer bancar o terapeuta, não, tá? Ai, não precisa ser grossa. Ele só tava tentando ajudar. Ai, quanto estresse. Eu vou lá falar com ela, já... O que que tá acontecendo, Maria? Eu não vim aqui pra brigar. Só quero entender. Ah, entender o quê? O quanto me dói saber que uma das pessoas que mais se importou comigo não tá mais aqui? E que nem deu tempo pra gente se reaproximar? Mas ninguém tem que falar disso, Maria. E a gente não queria você aqui, contrariada, dando patada em todo mundo. Ah, que engraçado. Precisou rair e morrer pra vocês quererem se reaproximar. Quanta hipocrisia. Além do mais, eu acho que a gente nem se amava. A gente só bagunçava a vida um do outro. E não é tudo a mesma coisa? A gente só seguiu a vida. É, eu segui a minha. Sozinha, focada na minha carreira. A solidão é subestimada. Mas olha, eu não vim aqui tentar te fazer se sentir culpada. Eu escolhi ser missionária e cuidar das pessoas. E você também tem seu trabalho. As pessoas que te seguem na internet. Sério, olha pra você. Te admiro muito. Não precisa fazer média, tá, Teresa? É verdade. Só implicava com você por ciúmes do raios. Isso é passado. O bebê a gente tá planejando no ano que vem. E a gente acabou de voltar de casamento. E aí, eu adorei falar. Sabe o que é, Joca? Eu acho que eu nunca vou gostar de ninguém. Nossa, que demora. Pode escrever se vocês não estavam se matando. Galera, eu... Eu queria pedir desculpa pra vocês. Eu acho que eu mandei mal. Tudo bem, relaxa. Eu te desculpo. Agora que todos já se resolveram, vamos tirar uma foto? Ai, não, Jéssica. Parece palhaça. Eu tô falando sério. Só vou colocar o timer aqui. Vem logo, Joca. Ai, desculpa, Jéssica. Eu não queria. Me perdoa, por favor. Sério. Jóca? Jóca? Posso entrar? Eu tô preocupado contigo. Ou então sai aqui, mas deixa eu falar com você. Vem logo, Jéssica. A gente vai perder o show. Já tô aí, corraim. Vem logo, Jéssica. Uau! Você ficou linda! A CIDADE NO BRASIL Eu e você estamos Não se dispersar Sem saber Quando irá voltar Também não irei Se me pedir pra ficar Qualquer segundo a mais Nenhum minuto a menos Ao meu lado eu quero te ver Em todos os momentos Não se dispersar Sem saber Quando irá voltar Também não irei Se me pedir pra ficar Não se dispersar Sem saber Quando irá voltar Também não irei Se me pedir pra ficar Se me pedir pra ficar Que necessário Se me pedir pra ficar Se me pedir pra ficar Sem saber Vamos lá O que é que é O que é O que é O que é O que é nosso curta, tenham tirado alguma mensagem dele. O que a gente quis passar era mais valorizar essas relações de amizade entre os personagens e também falar sobre o amor, né? Que a gente também não queria fazer um curta de amor, mas sobre amor. E que também às vezes é tudo bem você não ser correspondido no amor, cada um tem seu tempo. Existem diversas formas de amor. O amor de amizade, o amor próprio, o amor de família e são coisas que acontecem durante toda a nossa vida de diversas formas e é uma grande quadrilha. É isso, espero que vocês tenham gostado.